Cresceu 10% relativamente ao ano passado e 90% do que produz, destina-se a marcas europeias. A estamparia têxtil Adalberto, sediada em Rebordões, no Conselho de Santo Tirso, investiu 1 milhão de euros para se tornar numa das unidades da área mais bem equipadas do mundo. O equipamento de estamparia digital foi a mais recente aquisição da empresa para responder às exigências de um mercado como o têxtil. A indústria têxtil não tem trincheiras. A indústria têxtil, nós estamos em campo aberto. Não há nenhuma barreira de proteção a proteger a indústria têxtil na Europa. Portanto, nós só temos um... Ocorremos e somos ágeis a desviar-nos de tudo o que é obstáculo e de tudo o que são concorrentes. E nós temos concorrentes, desde os mais conhecidos, como na zona asiática, a China, o Vietnam, nas Filipinas, na Indonésia, como os mais próximos aqui, os nossos amigos espanhóis, os nossos amigos italianos, os franceses. É muito difícil estar nestes negócios, muito difícil. Nós temos concorrência de todo lado. Nós temos que ser muito esforçados, muito competitivos em termos dos processos produtivos, em termos do design. A empresa foi visitada pelo executivo da Câmara Municipal de Santo Tirso, que elogiou a capacidade de a estamparia se impor no mercado. E hoje a indústria têxtil é uma indústria de ponta, é uma indústria com futuro, e que necessita que as crianças, que os jovens, saibam exatamente aquilo que se produz, como é que funciona, quais são os passos importantes de uma empresa têxtil como esta, para que se discipe de algum modo a imagem que têm do passado os avós ou dos bisavós daquilo que era a indústria têxtil há 40 ou há 50 anos atrás. E esse percurso, esse trabalho, essa pedagogia, passa obviamente pela empresa, pela responsabilidade social da empresa, enfim, pelo desenvolvimento e investimento constante, passa pela escola, passa pelo município. A nossa visita a esta empresa e a outras empresas, o que pretende é puxar para cima a excelência do que temos, para que, mostrando a excelência, possamos a partir daí incrementar e desenvolver um outro conjunto de temáticas e de matérias que estão conexas com este processo, que é da industrialização e da criação de valor acrescentado. Com 380 trabalhadores, a estamparia viu na distribuição de produtos licenciados uma oportunidade. Vimos que havia oportunidades no mercado na área da distribuição, daí lançamos a nossa marca, a Gama Natura, em termos de roupa de cama e distribuímos uma série de produtos licenciados, como alguns ligados à Disney e outros não ligados à Disney. Face à evolução dos processos produtivos, Mário Machado solinhou a dificuldade de contratar mão de obra qualificada e defendeu a aposta na formação profissional na área têxtil. Precisamos de pessoas com aptidões diversas, nomeadamente já na utilização dos recursos em termos informáticos, mas também com alguns conhecimentos na área da química, com alguns conhecimentos na área de utilização de determinado tipo de equipamentos ligados ao processo têxtil. Encontramos pessoas com formação genérica boa, mas sem formação na área têxtil, sem formação na utilização dos equipamentos têxtils e com conhecimento dos processos físicos e químicos associados à área têxtil. Joaquim Couto explicou que a visita insere-se num programa da autarquia para evidenciar os bons exemplos do Conselho.